muito bem seja bem vindo ao canal do zpj informática e hoje você vê um box da rock m5 essa rock é muito boa cara esse é um aparelho excelente eu já tenho uma na minha torre instalada cinco anos nunca me deu problema só a manutenção zinha aí teve algumas questões de configuração mas manutenção mesmo não tem o que reclamar desse equipamento vamos acompanhar e segurei e vamos abrir olha lacradinho ó ó a faca a era vamos lá rock m5 vamos lá olha aí manualzinho vamos ver como é que foi uma nova bem explicado muito bom olha aí show de bola os led indicação da inglês ou não vê que você tem as outras línguas peraí vamos ver explicações espanhol francês italiano inglês cadê não tem português parece que não tem português não dá um jeito de traduzir tá de boa aí ó como ela é instalada olha aqui vendo os acessórios que vem o jeito que ela é como ela pode ser instalada também não colocar em panel colocado em homem colocar nenhum direcional serve para tudo os modos instalações uma coisa que sempre confunde os clientes aqui ó enfatizar esse aqui essa fonte que ela tem dois tipos de entrada alan ea pwe a pwe é que vai para antena entendeu ela ó pwe tá vendo e alan vai pro roteador ou pro modem aqui tá as primeiras configurações dela tal não tem muito segredo nem muito mistério para configurar ela vamos deixar a antena aqui um pouco de lado depois a gente volta nela os acessórios que vem ver o cabo novo já novo padrão a fonte é grande e pesada não é igual as outras fontes por exemplo colocar uma fonte aqui ó da light beam do lado para você ver a comparação ó essa é uma fonte da light beam e essa aqui é a fonte da rock a diferença eu o cabo as conexões é tudo igual só que a fonte da rock é maior seja mais atenção ela aguenta mais ela consome mais energia então faz sentido de uma fonte maior mesmo aí ó fonte zona não mudou nada 24 volts uma perna tem a possibilidade de você dar um reset aqui também se você quiser show de bola vem com essa presilha que você pode colocar atrás da antena e mais nada agora vamos pra antena como tava falando essa presilha que a gente pode passar por trás aqui ó e prender na torre certo ela vem com os dois tênios aqui ó o channel 1 e o channel zero o channel zero já não olha como é que é por dentro deixa eu tirar aqui é que você liga aqueles cabos entendeu rosqueado aqui ou liga direto na antena ali que já vem um suporte já vem os cabinhos para poder rosquear ó como é por dentro essa proteção aqui é mais para não se ela bateu uma coisa estragar o equipamento danificar ele aqui nós temos uma trava a gente aperta aqui e puxa pra cima ó trancar de novo você aperta a trava pra lá e puxa lá pra cima perto pra lá e puxa pra cima ó tá vendo temos aqui a entrada lan que é ligado naquele naquela entrada p oi aqui ó para poder alimentar ela tá vendo a entrada p oi essa entrada p oi vai ser ligado na antena a entrada lan você liga no seu roteador na sua rede jeito se achar melhor do jeito que for a sua estrutura de rede beleza temos aqui as informações que a gente tem atrás da fonte né por padrão temos o modelo dela é um modelo novo muito bom e é isso eu vou deixar um vídeo no final aí pra vocês verem como é que ela é por dentro que eu tô montando no outro antena tem que desmontar ela é de repente você tiver curiosidade ver como ela funciona por dentro sem essa casca branca que dela a caixa e é de excelente é um material de excelente qualidade a merda vezes o pessoal deixa ela exposta do jeito daqui somente os cabos deixa na torre eu agora tô querendo trabalhar tudo com filtro tudo com shield tudo blindado essa proteção que vai dentro de uma caixa blindada porque se ela fica aqui ela fica exposta as não só a ela mesmo transmitir da interferência nela mesmo mas das outras torres também da interferência nela entendeu e hoje em dia tem muito sinal 0.8 então essa possibilidade já agradeço por ver esse vídeo até aqui não se esqueça de se inscrever no canal daquela cura aquela curtida e se você já tem uma dessa aqui ou quer conhecer deixe nos comentários em baixo aí a sua opinião sobre esse equipamento beleza não se esquece e vou deixar mais dois vídeos referente a rock no final obrigado valeu